Olá meninas, tudo bem? Vídeo de hoje eu vou compartilhar um tutorial de maquiagem super coringa utilizando uma palheta super compacta. Tudo super. Esse tutorial já rolou lá pelo Instagram e muitas de vocês gostaram e pediram para que eu trouxesse aqui no canal daquele jeito, narrando e explicando cada passo. A palhetinha, gente, é super compacta mesmo. Olha essa lindeza. Desde quando eu mostrei nos stories, muitas de vocês comentaram e gostaram. Até porque a Ruby Rose quase não comentou sobre essa linha. A Ruby Rose tem uma linha de palhetas nesse estilinho aqui, que no total são 19 palhetas, cada uma representando uma cidade desse mundão afora. Essa que eu tô aqui em mão se chama Freedom e ela vem com a imagem da Estátua da Liberdade de Nova York. Aqui na frente vocês veem o desenho, tem da cidade do Rio de Janeiro e essa palhetinha específica eu ganhei da lojinha Cheiro Bom Presente. Tem de várias cidades, cada uma com uma proposta, cada uma com umas tonalidades de sombra. Dei uma pesquisada pelo site para ver o valor, até porque como eu disse, eu não vi divulgação da marca sobre essas linhas. E no site está custando R$11,88. O valor ok, né? Na Cheiro Bom Presente vocês encontram por R$14,00. As sombras são mescladas entre sombras opacas e cintilantes. Essa daqui em específico tem seis opacas e seis cintilantes. Assim que vi as opções de cores dessa palhetinha, eu me apaixonei porque eu achei de fato super coringas, super usáveis, seja para uma maquiagem dia quanto à noite. E olha o tamanho dessa palhetinha, extremamente compacta, menor que a palma da minha mão. Tudo bem que minha mão é imensa, é mão de pilão, mas enfim. Olha só, para compor uma necessidade para quem vai viajar então, perfeita, porque ela tem tons desde mais clarinhos até mais escuros. A pigmentação já é característica, gente, das sombras da Ruby Rose. Eu achei pigmentação ok. Olha isso aqui, pegar o clarinho, cintilante também é bem cintilante. Vejam isso. Dentro da proposta e valor, achei a pigmentação ok. As palhetas da Ruby Rose já tem um ótimo custo-benefício. Isso, na minha opinião, analisando o mercado em geral. Essa daqui então, nem se fala. As tonalidades não tem nada de muito diferente que a gente já não tenha visto em outras palhetinhas. Mas sim, não deixa de ser uma opção para a manhã bem compacto, versátil. Eu gostei. Só não entendi porque a Ruby Rose não divulgou mais, porque a bichinha é boa, assim. Eu gostei, né? Mas são todos lançamentos dessa marca que acredito que nem eles consigam acompanhar. Agora eu vou compartilhar com vocês o passo a passo da maquiagem utilizando apenas as sombras dessa palhetinha. Tá super simples, gente. Super fácil e o resultado final fica bem ok. Começar a preparação aplicando protetor solar, meu favorito da Nivea. Ele, na verdade, aqui vai agir não só como protetor, como hidratante também. Ele tem essa função e eu gosto do aspecto que ele deixa na pele. Base de hoje, Ultramatte, da Eudora. É uma base que tem feito parte dos meus últimos dias de rotina de make. Até porque eu tô testando nesse vídeo aqui que vocês estão vendo que rolou um desperdício, porque sempre derrama. Espalhei com um pincelzinho de base da Ruby Rose. Sua cobertura é na medida e em breve eu trago resenha pra vocês. Corretivo Dalla Makeup. Já tem resenha aqui no canal. Um corretivo que eu tenho gostado bastante. Ótima cobertura. E vai camuflar bem essa face. Tô espalhando o corretivo com a esponjinha favorita, que vocês já conhecem. Selar tudo isso com o pozinho banana da Zanf. Já fazendo aquele processo de iluminar, processo baking que eu adoro. E agora sim, palitinha de sombra Freedom. Vou começar com o marronzinho básico, coringa de sempre. Esse tomzinho aqui, meio canela, meio terroso. E aí eu vou depositando no canto externo. É o procedimento normal, passo a passo já, de prática, que vocês já conhecem. Vou depositando e fazendo movimentos circulares, esfumando, puxando pra dentro, marcando o côncavo e fazendo como caminho. Ele vai ser a base das demais sombras que entrarão. Que na verdade são bem poucas. A sombra a seguir já é um marronzinho bem frio, bem claro. Mas é só pra ajudar a esfumar. Principalmente as bordinhas desse marrom, que ficaram um pouco mais intensas. E pra dar aquele leve esfumado, sombreado, sem marcação. Um outro pincelzinho de esfumar pra facilitar. Agora a cereja do bolo, que na minha opinião faz toda a diferença. Um cintilante. Esse daqui tem um fundo adoradinho maravilhoso. E eu aplico com o dedo mesmo, no centrinho da pálpebra móvel, pra criar um ponto de luz. E no canto interno do olho. Vou esfumando, depositando. Na minha opinião, gente, a pigmentação é maravilhosa. Olha só como ele se destaca no meio. Gente, a raiz dos cílios inferiores, vou esfumar todas as sombras. As duas, dois tons de marrom. E vai dar esse sombreado, esse ar de continuação, que eu amo. Em seguida, eu vou aplicar a máscara pra cílios. Linha Make B, volume extremo. Mas ela não estará sozinha nessa make de hoje. Vou aplicar os cílios postiços da linha Kiss Me New York. Aul Natural Zero 3, meu favorito. A aplicação sempre precisa de uma concentração a mais. Eu não consigo gravar tudo pra vocês. Mas tem vídeo aqui onde eu explico como eu aplico cílios postiços com várias dicas. Agora vamos finalizar a pele. Vou remover todo aquele pozinho. Em seguida, vou utilizar os mesmos tons das sombras que a gente usou na Papo Bromóvel pra fazer contorno. Isso mesmo. Vamos poupar tempo, poupar produto. Misturei com o pincelzinho os dois tons de sombra que a gente aplicou nos olhos. Marronzinho mais fechado e mais frio. E serviu de contorno perfeitamente. Ficou maravilhoso. Esfumou, deu esse contorno bonito. Em seguida, vou aplicar o blush da palhetinha Rose Teek. Esse aqui já é um tom de rosa mais rosadinho. Não é tão alaranjado como os que eu tenho usado ultimamente. Pegar o iluminador da mesma palhetinha. Tem um fundo levemente entre rosê e douradinho. E ele dá um tom cintilante maravilhoso também. Olha o brilho. Pra finalizar, os lábios ficam por conta da cor Pink Nude da coleção de mesmo nome, da Eudora. É um batom mate cremoso maravilhoso que vocês estão amando todas as vezes que eu mostro. E tá finalizada a nossa make de hoje super coringa, com a palhetinha super compacta, fácil de fazer, resultado final fica um clássico, coringa, lindo, super simples, né? O que vocês acharam? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, deixa aqui seu gostei pra eu saber que você gostou. Compartilha com a gente seu comentário, sua opinião, o que você achou da proposta dessa palheta. E essa maquiagem de hoje não é com essa palhetinha. É uma outra proposta. E o passo a passo vocês conferem lá no Instagram. Se vocês gostarem dela, quiserem que eu traga pra cá também, deixa aqui nos comentários que eu trago com o maior prazer. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, fiquem com Deus e obrigada pelo carinho. Tchau, tchau!